As caravanas, elas combinam muito e elas refletem muito o que a gente trabalha aqui nas questões pedagógicas. Nós trabalhamos muito com essas questões da arte, do esporte na nossa rede. Nosso projeto pedagógico chama Escola Viva e tem como eixo, como princípio, como eixo o trabalho com esporte, com a arte. Então, é tudo de bom para a gente. Veio nos ajudar a trazer o que vocês trazem e a gente também quer contribuir com vocês, trazendo para vocês também o que a gente tem aqui no município de Melhor.